O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí, galera do YouTube! Eu sou o Tio Banca e hoje eu tô aqui pra convidar vocês pra assistir mais um desafio. Mas pra isso a gente precisa chamar os competidores primeiro. Do meu lado direito, Tio Ru! E do meu lado esquerdo, Tio Tchutchu! Que isso! Tio Tchutchu! É o lado do Pig! Entendi! Pessoal, o desafio de hoje se chama caixa musical! Uau! Isso! O desafio é bem simples! Aí tem que pegar essa caixa aqui e tirar uma coisa! Não é? Calma! Calma! O desafio é assim! Vai pegar a caixa de tocar um pá agora! Tio Ru tá muito maluco! Presta atenção! Olha só! Eu vou tirar um CD aqui de dentro! A imagem que sair! Quem apertar a companhia primeiro, vai cantar a música! E quem acertar mais, vence o desafio! Tá bom, tá bom! Combinado? Muito bem, vocês estão prontos? Sim! Vamos começar o desafio! É melhor! Eu não estou prontos não! Tá sim! Tá sim! Vamos começar! Sacode! Opa! O primeiro! Tira! A primeira imagem! Vai, vai, vai! É... O índio! O Tio 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 bateu primeiro! Muito bem, Tio Tio Tio! Canta uma música de índio pra gente! Amor! Isso não é música! Isso não é música! Isso não é música, Tio Tio Tio! É música sim! Vamos passar na vez para o Tio Tio! Vai! Tio Tio! É música de índio, Tio Tio! Tá! De índio? Isso! Índio quer assim que nós queremos ficar! Vamos! O meu valor! O duplo Tio Tio! Vamos! Vai, companheira! Vamos! Vamos! O campeão tem que fazer 5 pontos! Mas é pra me chato! Quem fizer cinco pontos primeiro, já coloca aqui o número umzinho do Tio Ru, hein? Próxima! Vai! Próxima música! Atenção, atenção, atenção! É uma borboleta! O Tio 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 foi mais rápido do Tio Ru! Vai, Tio Tio Tio! Cante uma música de borboleta! Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha! Eee! E agora está um a um! Quem será que vai conseguir cantar a próxima música de borboleta? Coloca o um aqui em cima do Tio Tio Tio! Ó, ó. Próximo, próximo, próximo! É um... Pé, peixe! Pé, peixe! Pé, peixe! Pé, peixe! Pé, peixe! Uma música de peixe! De peixe! Pé, peixe! Pé, peixe! Tio 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 Tio! Pé, peixe! Tio Tio Tio! Para, não, não! Para, não! Não, não! Porque não para peixe nessa música! DEDE! TÔ ENTÃO! Não para peixe nessa música! Vai, Tio Tio Tio! É um peixe fora da água! Morre de medo de beber! E aí! Pronto para o tio Jojo! Vai botando em galinha Número 2 E agora Opa! Próxima música Atenção, vai atenção Vai atenção que ruem os tambores É o ônibus! Desculpa! Bate o ru, continue a música Deixa eu pegar o ônibus Deixa eu pegar o ônibus aqui Vai de um ônibus! Vai! Canta! A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Velocidade 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 E agora Número 2 aqui em cima Está 2 a 2 Vamos lá! Lembra! Quem chega a 5 pontos primeiro É o campeão! Próxima música Uma casa! Não! Não! O Tio Ru está bem rápido, não é mesmo galera? Eu só sabia! Pra Tio Ru, uma música de casa Uma casa Vai! Tá bom! Canta comigo quem sabe essa música Era uma casa Muito engraçada Não tinha perto Não tinha nada Ele ganhou! Tá bom! Ninguém podia Agora eu te rio Prontinho! Uhul! A próxima é minha! Nesse momento o jogo está 3 a 2 Eu vou ganhar! Muito bem! eu tenho 3 cd Eu tenho 2 Eu vou pegar 2 cd Galerinha Quem você acha que vai ganhar esse time? Tio Ru Tio Ju Tio Ou será que eu Ou será que o Tio 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 Sempre engagedore! Sempre engagedore! Sempre engagedora... Muito bem Ai torcer ai de casa, hein! Enquanto isso Vamos correr Agora a próxima música Vai! Lalalalalalalala Estrela! Correia! Agora você começa! Tchu Tchu Tchu! Vai! Tá bom! Brilha, brilha, estrelinha Vamos todos a brilhar! Tchu Tchu Tchu! Tchu Tchu Tchu! Tchu Tchu Tchu! Tchu Tchu Tchu! Vamos pro Tchu Tchu Tchu! Vamos pro Tchu Tchu Tchu! Empagado! Dois a três! Eu tenho o CD do ônibus, o CD da casa e o CD do índio! Eu tenho o beijo, a estrelinha e a boletinha! Então agora vamos tirar a próxima música! Vamos! Atenção! Vai! Atenção! Essa vai ser bem difícil! Uma música de palhaço! Agora que eu quero ouvir! Uma música de palhaço! Tchu Tchu Tchu! Vai! O palhaço era muito legal! Ele 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 era muito legal! Não, 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 não! Pessoal de casa, existe essa música? Existe! O que acontece? Não, eu nunca vi essa música da minha vida! Não, 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 não! Não existe Tchu Tchu! Não existe essa música! Não existe! Não existe! Não existe! Muito bem, muito bem, muito bem! Você pode tentar agora Tchu Tchu! Vai! Deixa eu tentar! Música de palhaço! A galera me ajuda a cantar a música de palhaço! Porque eu não estou lembrado! E você, pessoal de casa? Vocês conhecem alguma música de palhaço? Canta pra gente saber! Canta, canta! Vai Tchu! Olá! É... Eu não sei! Se você é de casa e sabe música de palhaço, canta aí em casa! Porque eu não sei! Isso aí! Canta em casa! Porque aí vai ser ponto de vocês! Então, vamos para a próxima música que vai ser bem facinha! Atenção! Mãos atrás das orelhas! Mãos atrás das orelhas! E a próxima música é... Não, não, não! Não, não, não! Atenção! Canta uma música de palhaço pra gente agora! Quem sabe, quem sabe! Canta comigo, galera! Eu sei! Um, dois, três e... Super fantástico! O balão mágico! O mundo fica bem mais divertido! Não, não, não! O balão mágico! O mundo fica bem mais... Ai, ai, ai! Eu sei! Outra música de palhaço também! Eu também! Aqui, olha! Canta em palão! Canta em palão! Canta em palão! Atenção! Atenção! E agora? 4 a 3! Eu vou ganhar! Número 4 aqui! Número 3 aqui! Tá! Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Tá na hora! Vai! Tá na hora! Próxima música! Vai! 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 Vai Tio Ru! A próxima música é a Saí! Anel! Pula! Uma música que fala a palavra anel! Tio Ru! Vai! Para o que? Não! Estou comemorando! Agora minha vez... Uma música de anel! Tio Ru! Vai! Galera, se você sabe uma música de anel, canta comigo! Eu não sei! Vai Tio Ru! E o anel que tu me deste Era de vidro e se quebrou E o amor que tu me deu Era pouco e se acabou Vamos cantar a delícia, tio Rú Era assim, ó Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta e meia vamos dar O anel que tu me deste Era de vidro e se quebrou O amor que tu me deu Era pouco e se acabou E o anel que tu me deu Chama ele Chama ele Chama o Flamengo Volta aqui seus barucos Vai ser feio Tá, 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 tá Toma Precisamos elucinar o vencedor E o vencedor dessa competição É ele O tio Rú Eu consegui Olha só, eu fiz o ponto Do balão Depois fiz o ponto da casinha E eu fiz o ponto do ônibus Aí depois fiz o ponto do índio E depois fiz o ponto do anel Amém E se você de casa gostou desse desafio E quer acompanhar muitos outros O que que você tem que fazer o tio Rú Deixe o seu like E compartilhe com todos os seus amigos E não se esquece de se inscrever no canal Porque nós somos os Tava Leves Vai levar as diversas Vai levar as diversas Até o próximo vídeo Vai levar as músicas Tchau 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 Vamos lá Meia volta Tchau 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 Tchau